Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Estais de Estado e a restante equipa que o acompanha, bem-vindos. Bem, eu diria que a intervenção do Sr. Deputado Carlos Silva ajudou-me a organizar a minha intervenção. Porque se era preciso criar uma fronteira clara entre as opções políticas que o Partido Socialista suporta e apoia e as opções políticas que o PSD tem vindo a suportar, ou suportou em grande medida durante 4 anos, ficou claro. Para o Partido Socialista há dois aspectos que são importantes. O primeiro é que não há política económica sem uma política de rendimentos e sem uma política de procura. E que é muito difícil olharmos para a economia sem ter uma adequada política de rendimentos e pensar que a procura é um elemento fundamental para consolidar as opções de investimento dos agentes económicos. A ideia de que a política económica se faz apenas do lado da oferta é um vício. E é um vício que durante muitos anos a economia portuguesa sofreu, especialmente durante os 4 anos do governo do PSD e do CDS. E por isso nós, este governo, interrompeu essa trajetória, aliás, na boa linha do programa eleitoral do Partido Socialista. E este é um aspecto importante. Rendimentos para uma prioridade. Emprego, emprego, emprego. Esta é a grande prioridade. Porque sem emprego, sem uma adequada política de rendimentos, não vamos conseguir que o elemento confiança, que é um elemento fundamental para o comportamento da procura, permita criar as condições adequadas para mais investimento. E, evidentemente, não apenas investimento orientado à procura interna, mas, fundamentalmente, como disse o Sr. Estado, está ainda há pouco orientado à procura externa. E aí, o outro pilar. O sistema financeiro. E, mais uma vez, tivemos uma intervenção do PSD que diz bem de como foi olhado o sistema financeiro. Sem dúvida que o sistema financeiro precisava de uma desalavancagem. Mas hoje, em bom rigor, o rácio de transformação é praticamente uma unidade. O que nós temos que garantir, e aí, deixe-me dizer que mesmo ao nível da política fiscal, nos últimos orçamentos nós tivemos indicações claras, em bom rigor, por exemplo, com o imposto de selo, de orientação, de endividamento das famílias e dos consumidores, o que nós precisamos é de ter uma política de sustentabilidade do sistema financeiro que permita canalizar os recursos adequados para os setores transacionáveis, criando emprego sustentável. Esta estratégia é possível, tem tido resultados, a par da credibilização das contas públicas portuguesas, que permitem dar os sinais claros de que Portugal está na trajetória adequada de consolidação orçamental, mas também está na trajetória adequada da diminuição progressiva da dívida no PIB e, portanto, numa redução do endividamento bruto e líquido da República no que diz respeito à sua relação com o produto interno bruto. Por isso, há duas perguntas que deixava e que são as duas perguntas nucleares para quem faz, quem olha aos meses passaram estes dois orçamentos de Estado que passaram nesta Assembleia, um ainda em execução e quero olhar para o futuro. A primeira diz respeito à trajetória de emprego. A trajetória da criação de emprego e da diminuição da taxa de desemprego são um elemento central para continuarmos sustentadamente a consolidar contas públicas e continuarmos a ter perspectivas de que o indicador de confiança continue a melhorar ou, pelo menos, a estabilizar em valores bastante interessantes e que permitam manter o investimento. E, por isso, qual é a perspectiva do Governo, depois do bom resultado que temos tido, e, aliás, em termos mensais, a taxa de desemprego já abaixou dos 10%, sem correção de sancionalidade e, portanto, essa é uma questão. O emprego, a criação de emprego e as perspectivas de futuro nesta área. A segunda diz respeito, em particular, ao sistema financeiro. O Sr. Secretário de Estado, ainda há pouco, fez uma referência aos créditos não produtivos e esse é um elemento muito importante porque nós, hoje, tendo feito o processo de desalavancagem, tendo hoje um processo de capitalização que percorreu as maiores instituições bancárias portuguesas, há esta questão e essa questão tem a ver com a qualidade dos ativos. E, na questão da qualidade dos ativos, nós temos vindo a ver que, quer a Caixa Geral de Depósitos, quer as outras instituições bancárias, têm feito processos de imparização relativamente agressiva, o que nos pode dar boas perspectivas de rendibilidade futura no setor bancário português e essa é uma questão que lhe queria deixar. Muito obrigado, Sr. Ministro.